E vai pra um vulcão, entramos dentro da catéria do vulcão, choveu a noite, vai ter muita neve. Olha ali, que coisa mais linda. Controle de tecido ativado. 4x4. 4x4, low. E ó. Conseguem ver as fumacinhas na câmera? Não sei se aparece muito na câmera, mas eu vi que tem bem mais fumaça. Olha aí o mar de lava, moçada dos vulcões, a lombreira e a Antofagasta. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Rafael. E eu sou o Valentim. E nós somos a Artrip Family. Antofagasta e La Serra, saindo para Xambalá. E olha aqui como é que é o posto aqui. Muito louco. Bom dia, amigos. Estamos saindo de Antofagasta agora. E indo para... Passando em Belém e Chinogasta para tentar sacar uma graninha. E depois vamos para Fianbalá. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês aonde a gente já foi. Olha só lá. Lá é o vulcão Catipampa. Deixa eu tentar mostrar lá. Catipampa e os campos de pedra pômes. Lá no fundo. Olha que enorme que é. E aqui é a visão das montanhas. E é isso aí. Vamos embora. Tem um chão hoje de 450 quilômetros. E temos que tentar sacar dinheiro porque para cá não tem. Só uma das cidades maiores do Oesterúnio. Então vamos embora. Estamos passando aqui nos castillos, castillos de Villaville. 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 Que é essas formações rochosas. Acá. Muito louco. E tem uns turistas aqui meio exagerados. Fico no meio do asfalto. Olha lá. Da hora. As cantidades. E aí moçada. Não mostramos nada para vocês antes. Porque é um retorno de Antofagasta até aqui no Trevinho. Que foi a última parte de vídeo que a gente fez aqui vindo de Walvin. Então a gente já fez esse trecho. Trecho. Já mostrando os vídeos anteriores. A ida, né? E agora a gente está voltando aqui. E vamos pegar um trecho novo da Ruta 40 até Belém. Certo? Que foi aqui. Então agora a gente segue por uma estrada nova aqui. Que a gente também não conhece. Vamos até Belém tentar sacar dinheiro. E é isso aí. Vamos embora com a gente. Olha aqui, olha aqui, olha aqui as placas. 48, Aymogás, La Rioja, Catamarca. Seguro, até Fiambalau. Se Deus quiser. Vamos. Seguro, até Fiambalau. E aí galera, estamos deixando agora a Ruta 40. E indo sentido a Fiambalau. Vamos passar em Tinogasta e Fiambalau. E depois vamos indo para Adelante. Para Adelante, para Adelante. Esse caminho da Ruta 60 é o caminho que vai ao Passo São Francisco. E aqui tem a Ruta 6 Miles. 6 Milas. O Passo daqui fica 315 quilômetros. Olha só. Olha só. Estamos embora. Entrando agora aqui na Ruta 60. Tinogasta. E aí galerinha. Chegamos aqui em Tinogasta. Olha que portalzão bonito aqui. O letreiro de Tinogasta. Muito bonito. Estamos aqui. Uma paradinha estratégica para uma fotinha. E daqui a pouco. 50 quilômetros está Fiambalau, que é o nosso destino de hoje. Vamos embora. Saindo de Tinogasta aqui, a caminho de Fiambalau. Uma galera de moto lá. Uns brasileiros estão atrás de nós. Estão me perdidos na cidade ali. Nós passamos agora. Eles estão atrás aí. Estão indo para o mesmo caminho. Passo San Francisco. E aqui é a estrada. Sempre a estrada boa. O Eripe é a estrada 100%. Não tem meio termo. Estamos chegando em Shambalá, galera. A polícia. Vamos ligar a cama. A cama. Você abaixa seu celular. Sim. Chega. Chegamos aqui, então, em Fiambalau. Já na porta da cidade. Eles nos abordam e dão um mapinha com tudo que tem para fazer na cidade. Passamos já na Secretaria de Turismo. Compramos nossos ingressos para termas para amanhã. Compramos um sorvetinho. Pela tempestade da areia ali, aquele vídeo que vocês viram agora. Que a gente achou que era policial. Na verdade, eram dois rapazinhos. Ah, é? Contando do setor de turismo da cidade. Mostrando tudo. Tirando dúvidas. A gente achou muito bacana, que é o primeiro lugar na Argentina que a gente veio. E no Brasil também. E na porta da cidade tem alguém que tem a borda. Para mostrar o que tem. Sem turismo. É. E daí, aqui, o Termas de Fiambalá, por causa da pandemia, ele tem três turnos. Para hoje já estava cheio, então, a gente comprou o ingresso para amanhã à tarde. Então, a gente está indo para o Termas de Fiambalá. O Balneário de Salgiu. E o camping do Termas de Fiambalá também está fechado temporariamente. Mas é seguro que vai abrir. Então, nós estamos indo para o Termas de Balneário de Salgiu. Que é onde tem dunas também. Tem coisas. Vamos ver. E vamos mostrar para vocês também. Estamos aqui no Balneário Municipal de Salgiu. Que diz que é um camping também. Tem umas churrasqueiras aqui. Aqui muito vento. Que é uma região de dunas, né? Arrega um pó lazarento. Vamos dar uma olhada aqui nas piletas. Pileta aqui é piscina. Vamos dar uma olhada. Pileta sem água. Pileta sem água. Certo. Vamos dar um look. Vamos lá. A Gabi está vindo ali. Está filmando. Aqui tem um laguinho. Uma piletinha. E a galera está se esbaldando aí, velho. E beleza. Coisa louca, mano. Eita, coisa boa. Tem umas piletas. Tem que se divertir mesmo. Isso aí. Saímos ali das piletas do Balneário Municipal de Salgiu. Não entramos nos Balneários. Vamos... Seguimos um pouquinho aqui. Tem as dunas mágicas. Vamos ver porquê. E o que que rola nessas dunas. Olha ali a plaquita. Dunas mágicas. Vamos lá. Vamos ver o que que rola nessas dunas, meu. Se elas fazem mágica. Vamos ver o que que rola. Peguei um pezinho aqui porque vai que tem um camelo, um dromedário, né? Para a gente fazer um passeio ali nas dunas mágicas. Vamos lá agora subir aqui. Olha. Eu não quis meter o camper aqui de novo, não. Não, né? Não, chega. E aqui tem uns viajantes também com uma van. Uma master alongada, velho. Já subimos pra caramba. Está um ventão danado, claro. E agora é dunas. E olha cá. Las dunas. Legal, as dunas, tá. Doneiro. Beleza. Show. Legal. Está aí as dunas mágicas. Galerita. Chegamos aqui no camping El Paraíso. Aqui em Fionbalá. Fica bem na cidadezinha aqui. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do camping. É bem legalzinho. Apesar de simples aqui. Os campings na Argentina são simples, né? Mas é o suficiente de tudo que a gente precisa. Água, luz, energia, churrasqueira, mesa, cadeira. Então vou mostrar aqui. Olha aí, ó. Já estamos aqui. Paraditos. E tem um parreiral aqui do ladinho, ó. De uvas. Acho que vou pegar uma uvinha lá depois. Vamos aqui. Aqui, ó. Bem simplão. Debaixo do pé de algarrobo. Algarrobo. Energia aqui. Aqui na Argentina é tudo muito simples. Mas é de coração. A gente sente isso. O pessoal nos recebe super bem. E a gente vai ficar por aqui hoje. Saímos de Antofagásia da Sierra para cá. E amanhã vamos fazer um passeio no Termas de Fiambalá. Aí, galera. Final de tarde, 8 horas, aqui em Fiambalá. Província de Catamarca. Estou aqui em cima do camper. Vim buscar aqui o negócio pra fazer um churrasquinho. E não pude deixar de registrar isso aqui pra vocês. Olha só. Pôr o sol nas montanhas. E aqui tem os lourinhos. É uma gritaria sem fim. Louro aqui é igual pomba no Brasil. Aqui nessa região noroeste da Argentina. Aqui. Província de Catamarca. San Juan. Salta. Tucumã. É muito louro. É puro louro. Esse horário. É só barulho de louro. pra todo lado. É isso aí. Simbora. Valeu. Fazer um churrasquinho. Vou mostrar pra vocês. E já estou dominando o fogo aqui. Vamos fazer o fogo para a carnídia. Bem em modo aqui. um adobe, um tijolo de adobe, uma pedra e peguei o nosso negócio aqui pra fazer o foguinho. Bom dia, bom dia, bom dia. E já estamos aqui arrumando o campo. Estamos não. Rafa, tá? Eu estou bisbilhotando por enquanto. É... O camper, conta aí como é que foi. É... Temos borrachão em cima da caçamba. E não é uma peça única daí. Não é uma peça aí lá, movimentou. E eu acabei colocando o campo ali. Sem ver isso. E daí ficou tudo desalinhado e tal. Aqui está quase pegando na cabine. Está meio torto o camper. Vamos ter que tirar o camper e colocar de novo. Fazer todo o processo de tirar o camper, tirar a caminhonete, ajeitar as borrachões. Daí colocar de novo, ajeitar. Então ficou meio torto. Vamos refazer isso aí. Aproveitar agora de manhã também. A gente tirou um tempinho aqui. Tem que cortar um pinho do valentinho. Tem que copar azul. Na tamanho geral na casa. Não sei, tem que esquecer. Não sei, mas não sei. 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 Ponto, o camper já levantado, a caminhonete fora e saca a sua cagada. Olha o que aconteceu. Vai ficar forçando ali. Mais alto ali do que aqui. Moçada, acabamos de sair do camping aqui. Agora estamos indo a caminho do Termas de Fiam... Vai lá. Fica 17 quilômetros da cidade de Fiambalá. Segundo ali, o pessoal das formações turísticas pega um pedacinho de rípio e depois asfalto. Já vamos confirmar para vocês aí. Beleza? Então simbora. Olha lá, ó. Já avistei o asfalto, né? Asfalto, né? E podiam asfaltar esse trecho de cá também. Mas vamos que vamos. Olha que lugarzinho legal aqui. E aqui tem o riozão. Tem um forno aqui também. Legal. Simbora. Olha lá as dunas. Aqui também tiene. Nossa, como é a dunas. Partiu. Galera, fomos barrados aqui na entrada do Termas de Fiambalá. Porque o nosso horário do turno é das 3 da tarde às 20 horas. E agora são 13 e meia, por aí. Mas saía lá estacionar para comer. Não sabia que ia barrado na entrada. Então, estamos barrados na entrada aqui. Vamos ficar aqui na entrada agora para almoçar. Daí dá 3 horas. A gente está apontado ali no porteiro já, né? Simbora daí. Deu 3 horas. Estamos subindo para ir para o Termas. Subindo, subindo, subindo. O fim. O pendente é muito forte. O pendente é muito forte. Estamos protetorados ao lado. Olha, uma pontinha. E continua a subir. No meio das montanhas. Galera, chegamos aqui no Complexo Termal Fiambalá. Olha que lugar maluco, velho. Fica incrustado no meio das montanhas de Fiambalá. Um lugar muito louco aqui. E vamos mostrar para vocês. Simbora. Sem enrolação, vamos para este vídeo de hoje. Dá o joinha, dá o like e se inscreve. Olha aqui, já temos as piscinas. Essa aqui 35 graus. Quanto mais baixo, mais fria. Mas também mais suja, imagino eu. Olha só que lugar louco, velho. E topzera. Olha, tem lugar para sentar. Lá tem uma placa de proibido. Olha. Piscina. Olha que lindo que é, moçada. E do que, pai? Não sei. Vamos ler. Hã? 38. Caraca. 40 graus. Olha lá que louco. 40 graus. Ai. 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 É muito quente, hein? 40 graus. Você está doido? Uh. Quente quente. Nossa senhora. 42. E a temperatura vai subindo, ó, moçada. 42. 43. E 45. Quanto a gente vai? Muito louco. Quanto a gente vai? Vamos subir. Eu vou subir filmando, vou descer filmando e encerrar. Hã? Sim? Olha que massa. Aqui tem cabanhas, ó. Cabanhas VIP. Já pensou alugar uma cabaninha aqui no alto da montanha? Muito doido, hein? Aqui que a água flui. É muito lindo, galera. Muito lindo. A galera está sem coragem aqui de entrar. Essa aqui é a mais fria que tem. Então, sem coragem. Aqui está 32 graus. Imagina. Aham. 32. Olha, essa aqui está 32 graus. Pelo menos é o que diz ali, né? Mas... A gente faz assim, ó. Ó, pronto! Então, sem coragem. Muito quente, hein? Mas é gostoso. Tchau. 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 Olha que legal, ó. Encontramos aqui o Gabriel e a Laura, que segue a gente já no YouTube aí. Desde quando que você segue a gente? Domingo 18. Olha aí, ó. Desde o início quase das nossas viagens, eles seguem a gente. Eles são da província de Misiones e também estão aqui em Fiambalá, no Termas. Manda um olá para o Brasil. Aê, olá. Salud. Legal. Olha aqui quem caiu na nossa armadilha, hein? Um pássaro lindo. Quer ver? Quem quer ver a nossa armadilha, ó? Deixamos aqui a armadilha. Olha ali, ó. Deixamos a armadilha ali e ele caiu. Ha, 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 ha. Que bicho bonito, rapaz. Olha só isso. Aqui é cheio desses passarinhos. E eles vêm comer na mesa aqui, ó. Pai. Não te deixou? Pai, pode ir. Olha que lugar maravilhoso lá, ó. Um pouquinho mais bobo. Olha, uma cadeia de montanhas. Deixa o pai mostrar aqui. Pai, o que, o que, o que? Mor, mor, psss, filho. Para quieto, pai. Olha só a coisa maravilha. Ele pega e abre. Mãe. Entra. Dá coragem. Duvido dar um bico. Duvido. Olha lá, ó. Nossa. Olha lá. A gente, aqui fora, eu sei. Mãe. Olha aí, galera. Termas tá ali, ó. Tem as piscinitas. A gente vai ver que não é quarenta e cinco. E aqui as montanhas. Termas encrustadas em Las Montanas. Olha lá. O camperzinho tá ali. E essa é a visão. Fica aberta até as vinte e três horas. Imagina aqui de noite que massa que deve ser. É tudo iluminado. Tudo iluminado. Amigos e amigas, deixamos agora oito horas da noite, quase. O Termas de Fiambalá. Totalmente aprovado. Baratinho. Quatrocentos e cinquenta pesos. Em torno de quinzão por pessoa aí. Vale a pena. Crianças até seis anos não pagam. Até seis, tá? Completou seis, paga. O boletim pagou. Mas, meu, quarenta e cinco reais pra passar aí não o dia, porque agora na pandemia eles estão fazendo por turnos. Então você escolhe o turno que você quer. Por exemplo, nós pegamos das quinze às vinte horas. Tem das vinte e trinta até as vinte e duas e trinta. Que deve valer muito a pena, porque a noite deve ser muito linda aqui, apesar de menos tempo. Tá? Mas isso no período da pandemia, certamente daqui uns dias vão liberar. E olha aqui, vamos agora. São oito horas da noite, quase. Então, olha só como é que tá. Altão. E o Termas aqui, encrustado no meio das montanhas. Muito massa. Agora vamos descer e achar um lugar pra fazer um wild camping. E aí, galera? Saímos do Termas de Fembalá. Descendo aqui tem um lugarzinho bem bacana na beira do rio aqui. Rio que tá murcho. E olha, final da tarde aqui, oito horas da noite. E olha só a visão das montanhas. Encontramos aqui uma turma de Curitiba e tem mais um motorhome argentino ali também. E nós vamos acampar aqui, nessa visão. Simbora, meus amigos. Que lugar massa. Olha cá. E aí, turma. Essa almoçada, uma subida aqui pro Paço de São Francisco. Tem vários refúgios, assim. De pedido de auxílio e tal. Chegamos aqui no que é, né? Não, no que seria o centro de fronteira do ano argentino. Que a gente daria a saída do país da Argentina. E aí, galera? Estamos aqui no Complexo Aguadita. E aqui tem a jacuzzi no alto da montanha. Aqui, olha só que doido. E aí, olha só que doido. E aí, olha só que doido. E aí, olha só que doido.